O idoso, assim como a criança, o adolescente ou uma pessoa incapacitada, merece toda a atenção de seus familiares. Durante anos, muitos idosos deram tudo de si para formar uma família feliz, saudável e unida. Perderam noites de sono, deixaram sonhos de lado, festas, passeios, ilusões, para poder cuidar de filhos e netos. Não é justo que os idosos sejam abandonados à própria sorte pelos familiares e tratados como se não fossem mais importantes para o bem-estar da sociedade. É dever da família o cuidado especial aos seus idosos. Hoje, eles têm seus direitos assegurados pela Constituição Brasileira e o Estatuto do Idoso através da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003. A lei visa maior dignidade e qualidade de vida aos mais velhos. Abandonar uma pessoa idosa é crime, é desumano, chega a ser cruel, pois é nessa fase da vida que mais a pessoa precisa de atenção, de amor, de compreensão, de carinho. E quem melhor para dar todo o respeito do que eles precisam do que seus entes queridos? Pode ser através da conversa, da atenção, alimentando, escutando-os com serenidade e amor no coração. Afinal, quem não gosta de amor? Quem não gosta de receber carinho e um cafuné de vez em quando? Nossos idosos merecem respeito. Nessa fase da vida, estão frágeis e sensíveis. A passagem dos anos, os problemas acumulados, as lutas travadas diante da vida, fizeram com que os idosos adquirissem experiência, porém, ao mesmo tempo, ficassem também dependentes do amor da família. Quando o idoso sofre com o abandono familiar, fica carente, sofre de solidão, adoece, perde qualidade de vida. Ele passa a sentir muita tristeza, fica desanimado e sente no coração a dor do abandono. É importante, para o bem-estar do idoso, a atenção e a compreensão de filhos, netos e demais membros da família. Muitos, infelizmente, com o passar dos anos, são internados em asilos ou casas de repouso e não recebem visita de seus entes queridos. Outros são até vítimas de maus tratos, o que é um total desrespeito pela história dos mais idosos. Somente através da solidariedade com todos os seres humanos e, principalmente, com os idosos, nosso mundo poderá se tornar um mundo melhor. Quando o idoso recebe tratamento digno dos seus familiares, poderemos ter uma família completa, baseada no amor e no respeito ao próximo. Vale lembrar que todos nós, um dia, nos tornaremos idosos e também precisaremos dos nossos parentes para usufruir de uma velhice tranquila, saudável e com autoestima elevada. Música Música